Bom dia, gente. Agora é sábado. E eu já coloquei o celular aqui pra despertar faz um tempão pra eu poder acordar. Mas eu tô tão cansada, mas eu tenho que ir lá numa lojinha lá do calçadão que eu vou comprar umas coisas pra eu dar de presente pra Camila. Que ela tá esperando beber e ela também já me deu algumas coisas durante a minha vida. Aí eu vou lá no calçadão. E eu tenho que ir rápido porque hoje é sábado e as lojas fecham mais cedo. Mas eu vou criar coragem e eu vou levantar daqui. Eu vou conseguir, gente. Calma. Eu tô acordando, gente. Calma. Um, dois, três e já! Vamos, vamos. Um, dois, três e... O otto vem aí. O otto vem aí. E as duas, e as duas. E o meu pai queria um menininho também. O otto vem aí. E as duas, e as duas, eu tô com o Jacimão. Queridas, já tô pronta Já fiz tudo Pentei aqui o meu cabelo Ai, gente, tem horas que eu não tenho vontade De pentear o meu cabelo, mas não, gente Porque eu gosto dos meus cachinhos Essas dos lados já fica assim Balançando já Cachorro que eu tô gravando Enfim, gente, e agora Já coloco aqui uma roupinha Que eu vou lá no centro da cidade Vou lá na loja de R$3,50 Comprar uns presentinhos Pra Camila, pro bebê da Camila Que é homem, gente, é o Otto O-T-T-O Otto Por falar nisso, Otto também era o nome Que eu já tinha escolhido Pra o meu filho, né Que eu pretenderia adotar, né Mas como isso não vai existir mais Então parabéns, Camila O nome é lindo Queridas E eu já vou lá no centro agora, gente Porque eu boro longe daí, senão fica atrasada Porque já é 9h36 E eu coloquei os reloginhos pra despertar Era 7h e pouco E olha que eu tô dormindo desde ontem 11h da noite Eu gosto muito de dormir, tá Eu gosto muito de dormir Nossa Quando eu fico sem dormir Eu fico chateado Eu fico nervosa E olha que eu ainda vim dormindo Eu dormi desse jeito ainda É porque eu tô acordando muito cedo Durante a semana Pra fazer as coisas Pra gravar vídeo pra vocês Então vocês têm que assistir aqui esses vídeos E eu vou lá no calçadão agora Lá no centro da cidade Comprar os presentinhos Tô aqui na rua já, gente Passaram umas crianças por mim E aí escutei eles conversando E passou do meu lado e falou assim Postar o vídeo Eles devem me assistir lá no meu canal de vídeos do YouTube Gente do céu Fico impressionado com o tanto de criança que me assiste Com o tanto de gente que me reconhece na rua Fico impressionada mesmo, gente Muito obrigado, molecada Postar o vídeo E eles nem viram com o celular na mão Nem tava com o celular na mão Interessante, né? Como que até as crianças me assistem, né, gente? Fico impressionado E várias crianças fazem isso comigo Já estou aqui no centro, gente Estou aqui em frente à prefeitura, ó Prefeitura agora com o prefeito Bruno Tá um dia lindo aqui, ó E ali é o fórum Vai lá Estou indo lá no centro Ainda bem que eu não estou com vontade de fazer xixi hoje, gente Porque sair de casa com vontade de fazer xixi E ter que ir em banheiro público É um dos meus maiores perrengues Nossa O dia que eu fui gravar o viveiro Por falar nem que vocês assistiram o vídeo do viveiro Nossa, mas quando eu cheguei aqui Me deu uma vontade de fazer xixi Nossa, e pra achar um banheiro decente? Não tinha O ali tava fechado O que tem aqui? Aí eu fui lá Num da praça mesmo Da praça da Matriz Fiz um xixi lá rapidinho E vazei Fui gravar o viveiro Ai, coisa triste Gente, se você sair de casa E ter vontade de fazer xixi Gente, não dá Sem condições E eu tinha que acabar de fazer xixi A hora que eu saí de casa Já estou bem aqui na esquina Já, gente Da loja onde que eu vou Eu vou ali na loja de R$3,50 Aqui no centro de Frutal Minas Gerais Ontem foi feriado aqui Dia da Padroeira da Cidade No Roçada do Carmo Mas hoje Sábado é um dia comum aqui Preço único de R$3,50 Mundas utilidades Bem no calçadão aqui mesmo E eu vou entrar lá dentro agora Já mostrei em outros vídeos Essa loja aqui, gente Cheguei em casa Foi tudo bem Deu super certo, gente Comprei as coisas que eu queria Comprei até mais do que eu queria mesmo Ai E vou mostrar agora pra vocês Otto, bem-vindo ao mundo Otto Vai chegar em grande estilo, gente Então, gente Vou mostrar pra vocês aqui As coisas que eu comprei pro Otto Mas primeiro Vou mostrar aqui Esse pente aqui Eu comprei pra mim, gente Isso aqui é pra mim Porque o meu desse aqui Quebrou E aí que meu cabelo É bem macio de passear, né, gente? Ah, quem dera, né? E daí quebrou E eu fui lá e comprei esse outro aqui Igualzinho ele Quatro e pouco Eu só achei barato Aí passei lá na lojinha De três e cinquenta Gravei um videozinho pra vocês E o primeiro que eu tinha gravado lá Eu já tinha visto isso aqui, ó Que você pode guardar documento aqui Você pode guardar o que você quiser E eu adoro organizar as coisas Então isso aqui é ótimo pra organização Comprei isso aqui, ó Três e cinquenta custou, gente E agora então vamos para os presentes As coisinhas que eu comprei Para o outro, gente Eu comprei umas coisinhas lá nos três e cinquenta Na lojinha de três e cinquenta Que é pra vocês verem, gente Que dá pra você presentear uma criança Com qualquer valor, assim Basta você querer Não tem desculpa, gente, tá bom? E aí, ó Comprei esse lá no JB Comprei esse sabonetinho aqui, ó Por... Acreditem, gente Que eu paguei um e noventa e nove Nesse sabonetinho Lá no JB No JB do centro aqui da minha cidade Do calçadão Certo? Olha lá Hipoalergênico Proteínas do leite Sabonetinho infantil Hidratante Isababy Pro Otto, gente E aí, comprei aqui, ó Essas toalhinhas aqui Hipoalergênicas Para o Otto, gente, ó Seguro desde o primeiro dia de vida Lá no JB Lá no JB também Comprei esse aqui, gente 48 toalhinhas umedecidas Que eu já fiquei sabendo Que nunca é demais Toalhinhas umedecidas Para beber, gente E aqui, ó Recém-nascido Que vai ser o caso do Otto Dezenove e noventa e nove Gente Paguei nessa aqui Aí Comprei a caixinha Para eu guardar Tudo as coisas Que eu vou começar A mostrar aqui Para vocês Aí, gente Eu peguei essa caixinha aqui, ó Tá? Porque lá Não tem papel de presente Tem sacola Sacola eu não queria Então, peguei essa daqui mesmo Ok? Aí, comprei a caixinha E peguei essa daqui Com moto aqui Porque é de menino, né, gente? Já que vai ser um menino Então, peguei essa daqui Agora eu vou mostrar para vocês Aí, tudo que tem aqui dentro Eu comprei lá no Mundo As utilidades Que tem um preço único De R$3,50, gente Tá cheia de coisa Vou mostrar agora para vocês Deixa o like no vídeo, gente Se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritos Ou inscritos Vamos ver, então, gente O que tem aqui dentro Para o Otto Mais coisa, hein, Otto? Olha só, gente Mostrar um por um Para vocês agora, gente Ó Primeiro Eu comprei Esse pratozinho aqui Pratozinho é ótimo, né, gente? Pratinho é melhor, ó Se tivesse azul Eu pegaria o azul Mas tinha branco E acho que tinha um rosa Rosa eu não vou dar, né, gente? Que ele é menino Então, peguei esse pratinho aqui Que já vem com a colherzinha aqui Olha só Lá no mundo das utilidades, gente E ele é atóxico, ó Dessa marca aqui, ó Plastibaby Prato do bebê com colher 250 ml R$3,50 custou Tá vendo? É o filho da Camila, gente E o demorado da Camila Não sei o nome dele, não Tá bom? R$3,50, gente Vamos para o próximo Aí peguei uma coisa aqui, ó Para a Camila Que vai ser essencial Que essas pregadeiras aqui De metal Que tem 50 unidades Alfinetes, né, gente? Alfinetes Olha só Tem quatro Quatro negocinhos aqui Que pra beber Segurar a fralda lá Fazer alguma coisa Deve ser ótimo Olha só 50 unidades Custou R$3,50, gente Lá no mundo das utilidades Aqui em Frutal, Minas Gerais Brigadeiras de metal Acho isso aqui ótimo Vai ajudar bastante a Camila, gente Nesse momento Gente, e quem fez esse negócio aqui Pra mim, ó Foi a Camila Entendeu? Ela que me deu essa toalhinha aqui Quando eu fui mudar pra cá Então é o momento de agradecer, né, gente? Tem um sabonetezinho ali também Ela me deu um chocolate dia Do meu aniversário Ah, que eu já mostro agora pra vocês Aqui dá um pouco bagunçado Mas eu vou mostrar assim mesmo Que daí, ó Eu coloquei o sabonete Cadê o sabonete? Coloquei o sabonete aqui, ó E ele dá um super cheiro aqui, gente Quem me deu esse sabonete aqui Também foi a Camila Tá vendo? Camila já me deu bastante coisa já Me deu um chocolate dia Do dia do meu aniversário E ele é super cheiroso, gente Que daí eu coloco Eu coloco ele aqui, ó E deixa um cheirão Na gaveta, gente Pagar aqui essa luz Que ninguém tá aguentando Mas paga energia, gente E aí Né? Então tá Então vamos para o próximo Gente Aí comprei, gente Essa saboneteirinha aqui Porque já que eu vou dar um sabonete, né? Nada mais justo Do que uma saboneteira Aí tinha uma saboneteira lá Que não tinha Esse negocinho aqui embaixo Tá vendo? Que isso aqui dá pra escorrer a água, né, gente? Então Optei por essa daqui Que tem esse negocinho aqui embaixo Que é aberto Tem essas ventanias aqui, ó Que dá pra escorrer a água do sabonete Tá vendo? R$3,50 custou também Esse aqui custou R$3,50 Tudo que eu tô mostrando agora Custou R$3,50 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 Certo? E tudo pra bebê também Viu, gente? Aí comprei uma coisa Que ela vai usar bastante também Cotonete, gente Não sei por que Tá na minha cabeça Que usa Mas usa sim Cotonete 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 é muito bom A gente ter bastante cotonetes Que vai ser útil Pra alguma coisa Ainda mais ela Que vai ter o bebê, né, gente? Então eu comprei aqui, ó R$120 Cotonetes, gente Tá? R$3,50 Lá no mundo das utilidades Que tudo custou R$3,50, né, gente? Aqui em Frutal, Minas Gerais, gente Pro bebê da Camila O Oto Antigerme Se você não quiser Cotonete todo mundo já conhece, né, gente? Mas é ótimo Que eu comprei mais Comprei aqui, gente, ó Essa marca aqui eu gostei Que tinha lá É bico, não é? Isso, ó Bico de mamadeira Tá vendo? Aqui tem três Olha só Três bicos de mamadeira A partir de seis meses, hein, Camila? A Camila também me assiste Ela assiste os meus vídeos, gente É fã É fã também E aí também Ela é filha da Lana Que eu trabalho com a Lana Lá no hotel E ela é filha da Lana E a Camila sempre foi uma querida comigo Nada mais justo Que eu presentear a Camila Nesse momento tão especial pra ela R$3,50 custou aqui, então, gente Esses bicos de mamadeira Nossa, Camila Bastante coisa, hein? E aí Por falar em mamadeira Eu comprei aqui uma chuquinha, gente Olha só R$3,50 também O Ministério da Saúde adverte Agradecimento Tudo que você já me deu também Fez por mim É super carinhosa comigo também Etc E tal Blá, 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 blá Ai, gente Isso aqui Eu amei Isso aqui Ai, tinha uns outros lá também Só que eles eram rosa Por mim, tudo bem Tá? Mas a gente não sabe o pai da criança, né, gente? Se ele é meio preconceituoso Então Vamos dar esse aqui Aqui é um cavalinho violeta Né? Mas é meio marrom Ah, roxo Talvez A cor que quiser E ele faz o barulho, ó Que as crianças adoram Isso aqui é bom pro Pros sentidos da criança Tá vendo? O saquinho aqui Tá meio zoado Mas, enfim Eu achei bonitinho, gente Achei bonitinho aqui Esse cavalinho aqui, ó Certo? R$3,50 também custou Muito bonitinho, gente O cavalinho, olha Camila Seja feliz com o seu bebê Que vai te trazer Muitas alegrias, Camila Nossa, olha só Que tanto de coisa Que eu vou dar, gente Eu nunca dei tanta coisa Sem pôr a criança Tinha que ser filho da Camila mesmo, né, gente? Olha Bastante coisa, hein, Camila? Mas é uma forma de agradecer Que você assiste os meus vídeos Também Gosta de mim O que é difícil, gente Uma pessoa gostar de mim É muito difícil mesmo Que eu sou uma pessoa difícil Complicada Ai, ai Então tá Então Agora eu vou dar um jeito De levar isso aqui pra Camila Gente Ok? Aí eu vou finalizando o vídeo Por aqui, viu, gente? Camila Espero que você goste Obrigado por tudo Que você já fez por mim Por você me assistir Também Por você gostar de mim Etc E tá Tá bom, gente? Então é isso Ó, tu seja bem-vindo Bem-vindo No mundo Querido Tá? Aí, ó Tô lá no futuro Quando você assistir aqui Esse vídeo Eu já vou estar bem diferente Disso aqui que você está vendo Mas então Vai ser eu mesmo Dentro de mim Ainda vai ser eu Mas a minha aparência Vai estar bem diferente Bem mudada Tá, querido? Não vem fazer comparação Comigo depois, não Tá? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo, gente Deixa o like no vídeo pra mim Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ou inscrito Um beijão Fiquem com Deus E até no próximo vídeo Tchau Bem-vindo ao mundo Ó, tu Tchau, gente Bom parto, Camila Que Nossa Senhora do Parto Te proteja Tchau Fiquei aqui tudo Na caixinha Aqui, gente Fechar a caixinha Aqui E vou entregar Pra Camila Estão mortos Eu vim de bicicleta A Camila não tá aqui não Mas eu vou deixar Os presentes aqui Com a mãe dela